Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o Ultra Titã Cameraman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcindo, galera, hoje eu quero trazer pra você aqui um novo Tower Defense aqui no canal. Eu nunca joguei esse jogo aqui, nem sabia a desistência dele. Esse aqui é um jogo que o João tá jogando pra caramba, esse aqui é o Titan Tower Defense, tá ligado? Eu sei que esse jogo aqui é um pouco antigo, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre ele no próprio YouTube, tá ligado? Mas eu nunca trouxe vídeo sobre ele. Eu acabei de pegar nível 16 aqui, eu tenho que pegar nível 15 pra liberar uns trades. E o João me mandou algumas unidades boas, galera, eu tava com as unidades mais normalzinhas possíveis, tá ligado? Eu tô aprendendo como funciona isso aqui, eu vi que tem um sistema de chave aqui, né? Tipo algumas coisas, umas chavinhas verdes aqui, tá vendo? Aqui tem a chave amarela, aqui tem a chave vermelha, tem as dificuldades ali, difícil, normal e fácil. O João já tá jogando no modo difícil já, ele tem Titan, ó. Ó o Titan dele que legalzinho aqui, tá vendo? O Titan Speakman dele, correndo junto com ele. Cara, que da hora, mano. É como se fosse um patch aqui, tá ligado? Ele falou pra mim fazer isso aqui, cara, que pelo que eu tinha visto, tem que juntar as peças. Eu consigo criar esse bus só o Camera Guy aqui, né? Vamos criar ele aqui. Só pra dar a desbaratinhada. Ele falou que era pra trocar qual pra esse aqui? Eu tinha pegado, eu, cara, gostei desse estereoscóptero escuro. Doideira. Mas ficar com dois lendários é melhor do que ficar com um só, né? Eu tenho o meu Farmer aqui, né? Que é esse aqui, do dinheiro. Isso aqui mostra o primeiro nível que você tem, cara. Não o nível máximo, tá ligado? Então você consegue chegar. Eu tinha feito algumas missões aqui já, eu já completei todas elas já. Aqui a atualização. A última atualização, cara, pra criar alguns personagens aqui é legal pra caramba. Tem como que eu tinha subido um pouquinho. Eu tinha visto qual aqui? Olha, mano, o... Deixa eu deixar em inglês, galera. Eu tinha deixado em português pra mim, porque eu acho que é mais legalzinho. Mas eu acho que em inglês fica sempre a tradução da hora. O Brigade Titan TV Man aqui, né? O que você precisa. E aqui quando ficar verdinho você consegue criar, tá vendo? O João me mandou um item. Eu consigo criar um Rocket Camera Guy. Mas eu não quero não. Já tem algumas unidades ali já. Esse aqui é o sistema onde você pode... Eu não vou pegar esse inicial justamente porque o João me armou algumas unidades boas, tá ligado? Então eu não preciso do inicial. Eu sei que eu tinha que liberar algumas chaves e eu tinha pegado. Eu vou tentar pegar esse cara. Olha o mítico, mano. Que da hora. Tem 5k de pessoa que tem esse aqui. Deixa eu... Eu posso aumentar aqui pra 10? O máximo é 10, né? Sim, você gasta 900. Não é coisa boa não, galera. É só pra... Mano, eu peguei um Titan Speak Man. É sério isso? Oxi. Vou mandar pro João aqui. Peguei o mítico. Mítico. Nem tava querendo. Deixa eu trocar. Cara, qual que eu tava... Qual que é aquele ali mesmo? Esse aqui, né? Peguei ele. Como que faz pra colocar ele como patch? Deixa eu ver. Será que é o primeiro slot? Deixa eu tirar isso aqui, galera. Acho que é o primeiro slot, né? Já tá estressado comigo agora. Calma aí. Deixa eu tirar... Deixa eu desequipar tudo aqui. Equipar ele. Que daí eu pego o plugin. Eu pego... Capitão, não. É o da Serra, né? Ah, não. Eu diminuí o menos aqui. Pego esses dois. O da Serra. E pego o Farmer. Mano, tu é sortudo demais. Isso mesmo, cara. Como você joga agora? O meu é diferente do do João, ó. Se você pegar o Blaster, é um alto-falante. Dá pra evoluir ele. Ah, sim. O do João é diferente, cara. Maneiro. O do João é diferente. Mas, cara, pegar um mítico já de cara, já... Sorte da bexiga. E olha que eu tinha gastado uns 4 mil ainda, galera. Tá ligado? Vamos aonde? Aqui foi onde eu consegui... Que eu tinha aberto, galera. O que o João falou, tá ligado? Aqui o Shopping. E ele quer fazer raid, mano. Olha que da hora esse personagem. Camera Crusher. Ele precisa de um cartão? Ou você vai ganhar um cartão? Acho que isso aqui é o que você ganha, né? Seguir um cartão. E tem que fazer por todos esses lados aqui. Pra depois fazer o lado direito. Que seria já o complementar daqui. Acho que não tem muito personagem exclusivo aqui. Pelo menos eu não tinha visto isso ali, cara. Eu só vi aquele packzinho de start inicial. Agora eu não preciso mais de start inicial. Porque eu consegui pegar o mítico do jogo. Ah, vamos ver que o João vai voltar. Aqui o João foi até... Ele voltou na Wave... Na... Na... Cara, eu já... Eu já vi esse mapa aqui já. Ele sai daqui e vem pra cá. Eu tenho 800. Lembrando, galera. Eu tô aprendendo como funciona o jogo ainda. Tá ligado? Eu não tenho... Não sei como funciona, não. Ah, ele não tem dinheiro. Se eu joguei ele ali, ele não tem mais dinheiro. O João já que eu jogo o Serrinho ali já. Eu ia jogar o Serrinho também, mas eu prefiro... Eu protejo a esquerda e ele protege a direita. Então, daí dá pra fazer certinho. O sistema... O sistema... Acho que eu... Eu já vi esse jogo, mas eu não curti tanto. Justamente por causa do dano do personagem, tá ligado? Tipo, aqui você começa com 45 de dano, ó. Tá vendo? Esse aqui que é lendário, tá ligado? Os normais é pior ainda. Deixa eu colocar uns farmers aqui. Pelo menos eu vou colocar um farmer aqui primeiro. Depois eu coloco os outros. O do João é o mineiro. É um mineiro com segurando a cenoura na mão ali, ó. Poxa, eu devia ter colocado o meu pra trás. É, eu devia ter feito isso. Eu tô mandando duas pancadas na cabeça já. Se eu vender esse aqui, eu não sei quanto que fica. Mas eu acho que dá pra aguentar um pouco. Porque eu protejo a esquerda, o João protege a direita. Esse aqui começa com quanto? Tá vendo? Esse aqui começa com 5 de dano, galera. Vou ter que colocar o meu aqui, mano. Por que não? Quanto que é? Ah, é 750, mano. O meu tem um timerzinho, mas pelo menos é mais ligeiro que o do João. Agora dá pra colocar ele aqui. Deixa ele aqui e já jogo um aqui no meio. O meu só vai dar um ataque, né? Se for ver. Esse aqui tem 4, ó. O meu tem quanto é o tempo de delay? 2.5 segundos, galera. Mas pela velocidade deles aqui, é bom se a gente tivesse tempo. Eu consegui eliminar o da esquerda e o da direita ainda. E dá pra colocar o último agora. Nossa, mas é muito, mano. Mesmo sendo assim, é muito... Vou jogar aqui, então. Aqui só pra eliminar esses aqui. Eu fico com 48. Eu tava com 45. Tô com 48. Depois eu vou ver 50 e pouco. Vai diminuindo pra caramba o tempo ainda. Cara, mas eu acho que essa raid aqui não dá pra passar assim, não, mano. O João tá ruxante, modo loucura. É, já colocou o dele já. Eu tenho que gastar muito dinheiro aqui também, galera. Não sei se o do João tem dano em área. Mas dá pra dar uma destruição monstra. Não dá pra colocar o meu na esquerda. Não dá pra colocar mais ou menos aqui, ó. Aí. Os dois... O do João é porrada e tiro. O meu não tem blaster, tá ligado? Acho que é isso que ele tinha falado, né? Tipo, o de um tem blaster e o outro não tem blaster. Aí dá pra tirar. Nossa senhora, ele tem quantos de dano? Tá vendo? Eu não tô achando muito... Eu não acho lógica em 46 de dano numa bexiga de um titã, tá ligado? O do João tem quanto? 60, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouco aqui o farmer. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. E eu preciso de dinheiro também, né? Ele protege... Ó, como eu falei, ó. O meu tem o Sonic Boom, que é o ataque dele. O do João eu não consigo ver. Mas deve ter um ataque melhor que o meu. 750 esse aqui. E vai também modificando o personagem, galera. Conforme se é o pântara, galera. Eu tenho que dar um open nesse aqui, mas é 1250. Esse aqui tá sofrendo só de suporte aqui, já. Quer deixar 0.2? Não sei se precisa, mano. Não, acho que não precisa. Acho que o João consegue defender. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E é milzão. É milzão. Esse aqui é 500. 500 e 250. Outra, mais milzão ainda. Tudo da hora, você pode ver que tá vindo algum boss, mano. E tem 6 por cento de chance de cair esse metal aqui. Que é um item que você faz outras coisas. Um tá livre ao máximo já. Pode ser aqui primeiro, aqui. E esse aqui eu também não vi o nível máximo dele, né? Eu tenho que dividir entre os dois ali. Vou jogar 1250 esse aqui e depois jogar mais 1500. Nossa, o barulho muda depois que você vai pra ele, mano. Olha isso. 750. 1250. 1250. Tá tudo nível máximo já? Deixa eu ver. Não. Falta esses dois. Meio que ele ganha o equipamento na parte das costas dele, tá vendo? Esses dois aqui tá nível máximo. Falta dois. 1250 e 1250. Pronto. Agora é só gastar só com os personagens. Primeiro eu vou tampar o meu titã aqui. Ele, tipo, ele vai ganhando mais o ângulo do ataque, tá ligado? E meu pegou essa área inteirinha aqui. Tem como colocar mais de um? Não. É só um mesmo. Tá, cabexiga. Olha o ângulo do meu. Olha o do João. Caramba, o ângulo aumentou pra 3.000 aqui. E 5.000 eu ganho mais de at-pack. Agora o bagulho ficou louco, mano. Falta um pouquinho e já ganhei mais de at-pack. Esses dois Hydras são um boss, né? Tá demorando pra finalizar eles. Aí pronto. Cadê mais de at-pack? Eu ganhei. Eu tenho o canhão também, tá vendo? Deixa eu pôr esse aqui pra nível máximo. Pra ele proteger esses fundos aqui. Também tem um... O Serrinha, ele tem bastante alcance. Deixa eu ver. É, o do João não tá nem nível máximo. Eu queria ver se o Serrinha tá nível... Tem muito alcance. Calma aí. Deixar um Serrinha ali. Nossa, mas a explosão do... Eu atiro pra esquerda, o do João atira pra direita. Tá nível máximo? Tá nível máximo. Dá pra colocar mais um aqui atrás ainda aqui, ó. Mix defendendo. Doi mil ali. E joga mais um Serrinha aqui também. Serrinha eu posso ter... Serrinha eu posso ter bastante, galera. Dá pra fazer as festas com o Serrinha. Nível máximo. Ele vira o tipo... O câmera... A câmera uma, ela vira um laser, tá vendo? A cara dela. O ruim, galera... Esse aqui, tipo... Quando você fica nível máximo... Você não consegue ver o status do seu personagem, mano. Você perde os status do seu personagem. Não perde o status, mas você não vê mais, tá ligado? Nossa, os caras chegam perto do canhão. Já era. Mas eu tenho os dois últimos, só. Arme Cannon. E o ataque final é um tiro bolado, atravessado ainda. Ganhou um cartão e mais 385 de moeda ainda. E 209... Não saberam o que é aquilo lá. E tem mais um slot ainda pra mim conseguir liberar aqui ainda, galera. Tipo, o slot que eu não tô utilizando aqui... É extra. Eu não tenho disso aqui, não. Eu tenho que pegar nível 25, ó. Peguei nível 18. É engraçado porque o 18, isso aqui é zerado certinho, ó. Olha que da hora. Agora que eu tô vendo a jetpack dele aqui... Eu tenho que fazer a missão depois pra conseguir liberar esse aqui do João, ó. Esse cara aqui, ó. Cara, ele é legal pra caramba, ó. Esse aqui tá com uma minigun no braço ainda. Tem essa parte de baixo aqui também, ó. Tá vendo? A FK Champer. E que bichiga isso aqui? A raid do cameraman, ó. Legal também, mano. Na direita aqui, o que é? Aqui eu uso um mapa aqui da raid. Secret bunker. E aqui um cartão. Que eu acho que eu não tenho. Será que eu tenho? Que doideira é essa? Gear lab. Esse é o cartão que eu acabei de pegar? Que é isso? Deixa eu ver. Gear up. Fim de blues. Tá. Não tenho esse item que eu tava falando. Deve ser pra pegar aqui. Deve ser esse bagulho nuclear aqui, ó. Que apareceu ali. É, o João já tá querendo entrar, já. Mas, galera. Como eu falei pra vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu trago desse jogo. Né? Eu acho, pelo menos. Eu acho que eu não trouxe, não. Acho que eu já devo ter só visto o vídeo. Eu tô gostando, mano. Eu vou jogar mais um pouco agora. Pra pegar um nível. Você pode ver que o João tá nível 126. Porque ele joga todos os tower defense que existem na face da terra do Roblox. Deixa o like, você vai no canal. Se curtir, eu trago mais vídeos aqui. E até a próxima. Valeu.